Olá, Cassiano Bittencourt pelo abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia. São 8h58 da manhã do dia 1º de março de 2024, quase que eu falei 23. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender o canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, com volume médio ali, nada que chame muita atenção. Acontecimentos a gente tem, o PMI industrial da China, o governamental indo de 49,2 para 49,1, então ainda abaixo de 50, ainda contra acionista. O PMI industrial da China, o divulgado pela S&P e a Caicin, que não é o do governo ali, indo de 50,8 para 50,9, então basicamente a instabilidade nos dois casos. PMI industrial da zona do euro, 46,6 para 46,5, então uma leve redução e ainda contra acionista pela S&P. O PMI, o Purchase Manager Index, que basicamente dá um indicativo de robustez, apetite para crescimento econômico, no caso aqui do setor industrial. CPI, o Consumer Price Index, o preço ali, o IPCA, o indicador de inflação da zona do euro, com redução anual em fevereiro para 2,6%, abaixo, acima do esperado, mas ainda assim uma continuidade do arrefecimento, quando a gente olha o índice de inflação, então uma continuidade da possibilidade de cada vez mais abrir uma porta para eventualmente redução de juros pelo BCA, e o desemprego na zona do euro em mínima recorde, em 6,4%, em janeiro justamente indicando a força da robustez da economia, não dando ali muita margem para uma recessão, que foi algo muito esperado aí na economia global. O Grupo Caso Bahia, como é uma informação bem importante em processo de alongamento de dívida, está basicamente ali com relação à nona emissão de debêntures, pegando 1,5 bi, estruturando aí 1,5 bi de endividamento com vencimento para 2024, 2025, jogando 36 meses à frente, 3 anos à frente, o cronograma da dívida passa a ter cobertura até meados de 2026, o que é bem positivo, reduz violentamente qualquer tipo de conversa sobre insolvência, isso aí considerando caixa recebíveis e cartões, mas a parte enorme ali é justamente caixa, especialmente pela necessidade de desconto duplicado que a gente viu e comentou na análise passada. Então, muito positivo, o movimento tira ainda mais qualquer problema ali, ou pressão nesse processo de reestruturação da qualidade operacional, eu vejo como muito, muito, muito positivo. Cielo, marcando a Assembleia para a discussão do preço da OPA, do 4 para 2 de abril, então basicamente, bom que não votaram 1 de abril, mas basicamente ali, botando a discussão para o preço a ser pago para fechar capital, lá para 2 de abril, isso aí deve afetar ali a operação nesse interim, nesse meio tempo. Desemprego no Brasil vindo abaixo do esperado em 7,6%, em janeiro, bem positivo, reforçando aqui a resiliência econômica no Brasil, e o PCI, o índice que o Fed prefere para medição da inflação, o Personal Consumption Expenditure, vindo dentro do esperado, reforçando o alinhamento para o Soft Lending. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, MRV, Minerva, InfraCommerce, Zemp, XP, Ambipareazul, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí, short, real, e por aí vai, tá, valeu galera, beijão! Tchau!